Oi Lílian, tudo bem? Prazer falar aqui pra você e para os seus seguidores. Oi Lílian, tudo bem? Eu tô aqui e vou falar pra você um pouquinho sobre o dia dos namorados. Lílian, saudade! Eu acho que não tem um presente que eu mais gostei, que eu fique pensando no presente, não. Eu acho que o bacana no dia dos namorados é você perceber o que a sua namorada gostaria de ganhar. O que seria um momento especial, não uma coisa material, mas nem que seja uma carta bonita, sabe? Mas uma coisa que dê a entender que você prestou atenção nela. Ah, eu acho que todos, assim, é clichê, mas juro, o Chay tem muito bom gosto. Ele acerta todas as coisas que eu gosto. Ele nunca deu nada que eu não usei. Ah, eu sou muito atlética, às vezes depende do momento, assim. Mas tudo que é eletrônico eu gosto muito. Ou coisa de trabalho manual, sabe? Tipo pistola de cola quente, eu gosto dessas coisas também. Viagem é bom. Flores, chocolate, veganos no caso, hoje em dia. Experiência incrível também, é muito bom, sabe? Um jantar ou uma aventura. Às vezes é melhor do que uma coisa. Perfume eu não gosto muito de ganhar, porque eu acho que perfume é uma coisa muito pessoal. Alguma coisa que eu já tenha muito. Então, não sei, de repente eu tenho muito sapato, porque eu gosto muito de sapato. Porque eu assino uma coleção de sapato, então eu tenho a coleção inteira. Então eu acho que sapato tá bom. Tá bom de sapato. Assim, de namorado, a gente já ganhou coisas, assim, que a gente gosta porque foi da pessoa. A pessoa escolheu pra gente, mas eu não tinha a ver comigo. Mas não sei, alguma coisa específica. Se a pessoa tá namorando, eu acho que é legal você fazer um programa que os dois queriam fazer. De repente o namoro é à distância, aí tá querendo ficar juntinho. Aí fica juntinho em casa, pede alguma coisa em casa. Ou vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma viagem. Ou um dia especial em algum restaurante, ou no cinema. Não sei, mas uma coisa que é dos dois, um momento ali dos dois. E de preferência alguma coisa diferente, né, da rotina. Acho que ficar em casa curtindo, porque a gente trabalha tanto. Então o momento que a gente tem, a gente gosta de ficar só gente. Porque a gente sempre tá com medo de um monte de gente. Depende do dia. Às vezes tem aquela fase que você tá naquele clima, quarto, cozinha, quarto, cozinha, e você quer ficar em casa. Mas às vezes você tá também querendo dar aquela seduzida na night, pá. Jogar um charme, dar uma rebolada num hip hop. Aí é melhor sair. Tem uma música que a gente gosta muito. Que é uma banda, uma banda Raveli. Que é do Pará, Belém do Pará. E a música chama Meteoro ou Rubi. Uma coisa assim, é que fala Meteoro ou Rubi na música. Mas é muito legal. É uma seleção toda de músicas do The Weeknd. A primeira que me vem na cabeça, duas vieram na cabeça. Body, da SED, e Chantare, do Maluma com a Shakira. Um beijo pra todo mundo. Se inscrevam no canal da Lilian Pathy. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Um beijo.